Agora que nós já temos o nosso ambiente todo montado, nós podemos partir para a criação do nosso projeto. Para isso, vamos aqui no Eclipse, na opção File, New, Project. Vamos selecionar nessa janela qual tipo de projeto que nós queremos criar. Existem diversas opções, mas o nosso projeto será do tipo Maven. A gente seleciona aqui Maven Project, clica em Next e teremos essa nova janela. Já aqui a gente não precisa fazer nenhuma alteração, podemos deixar com as configurações que vieram e clicamos em Next. Agora precisamos informar qual é o arquétipo que nós vamos usar para criar nossa aplicação. Um arquétipo é apenas um molde, uma estrutura padrão a partir da qual nós criamos aplicações. Vocês estão vendo aqui uma lista de catálogos, os catálogos apenas agrupam os arquétipos. Se a gente selecionar aqui o catálogo do Demosele, vocês vão ver que nesta lista teremos apenas os arquétipos do Demosele. Sim, então que arquétipo vamos usar para criar nossa aplicação? Vamos usar esse arquétipo aqui chamado Demosele Minimum. Ele traz uma estrutura mínima necessária para que sua aplicação funcione com o Demosele. A gente seleciona ele aqui, clica em Next e ele pedirá aqui para a gente algumas informações. A primeira é qual o grupo é de na nossa aplicação. A gente forma br.gov.cerpro. Depois ele pergunta qual o artifact é de, a gente coloca o nome da nossa aplicação. A gente poderia também alterar a versão, mas deixaremos a versão que ele sugeriu aí. Feito isso, vamos clicar em Finish e vocês vão ver aqui nossa aplicação sendo criada. Pronto, está criada. Vamos dar uma olhadinha nela, vamos expandir aqui. Vocês vão ver que ela já está aqui com a estrutura de um projeto Maven. Vamos expandir essas pastas. Vocês vão ver que já existem alguns arquivos, algumas classes, pacotes já informados no seu projeto. Você pode perguntar então, de onde é que vieram esses arquivos? Eles vieram lá do arquétipo. A gente selecionou o Demosele Minimal e ele traz essa estrutura mínima para o seu projeto. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto